A Pato Brasil, o mais amado do Brasil Quando ela passa, tão linda e toda cheia de graça Até o sorveteiro da praça, discretamente arrisca a mulher Vem com uma miss, faz da rua uma passarela Desfilando feliz, lá vai ela, deixando seu perfume no ar Fiz de tudo pra chamar a sua atenção E falar que o meu coração está apaixonado por ela Quero uma chance pra falar dos meus sentimentos Eu vivo o esperado momento de ganhar o coração dela Eu fiquei seu fã do primeiro olhar Sempre vou à praça com o peito em brasa pra ver ela passar Ela é demais Essa menina é dez Essa menina é dez Um dia vou ganhar essa mulher E a amada cabeça aos pés Feito uma miss, faz da rua uma passarela Desfilando feliz, lá vai ela Deixando seu perfume no ar Fiz de tudo pra chamar a sua atenção E falar que o meu coração está apaixonado por ela Quero uma chance pra falar dos meus sentimentos Eu vivo o esperado momento de ganhar o coração dela Eu fiquei seu fã do primeiro olhar Sempre vou à praça com o peito em brasa pra ver ela passar Ela é demais Ela é demais Essa menina é dez Essa menina é dez Um dia vou ganhar essa mulher E a amada cabeça aos pés Eu fiquei seu fã do primeiro olhar Eu fiquei seu fã do primeiro olhar Sempre vou à praça com o peito em brasa pra ver ela passar Ela é demais Ela é demais Essa menina é dez Essa menina é dez Um dia vou ganhar essa mulher E a amada cabeça aos pés Amado Brasil Ou mais amado do Brasil Quando ela passa Quando ela passa